Olá, boa noite, bom dia, boa tarde, dependendo da hora e do local onde estiver. Seja bem-vindo a mais um Notícias da Vila. O mês de junho foi explosivo, como sempre, não achas, Joana? Houve mastros. Dia da Criança, Feira de Turismo, o Festival de Mastres de Santo Eutónio, as marchas, e na pá, santos populares, vieram cá todos, enfim, mas julho não quer ficar atrás. E por isso, vamos ver o que nos reserva já a primeira semana. Sábado foi dia de São Pedro e ele esteve em Mil Fontes, onde muito se divertiu em dois arreais que animaram esta noite especial. A fogueira também não faltou, assim como a boa da sardinha. A nossa vila precisa de mais momentos destes, com oce em Santos. Terminou mais uma grande jornada das marchas do nosso concelho e o nosso Cláudio passou por Odmira na sexta-feira para registrar todo o encontro por lá. Pode ver a reportagem completa aqui na TV Zorra muito em breve. É já esta quinta, dia 4 de julho, pelas 19 horas, que se realiza o espetáculo Clowns, no Ateneo do 14, em São Luís, com Enano, Leo Lobo e Tosta Mista. Um espetáculo de três artistas que vivem no território do sudoeste alentejano e costa vicentina, de nacionalidades e abordagens distintas à linguagem do Clowns, que se encontram com Giacomo Scalisi, para questionar o que significa ser Clowns nos dias de hoje. Uma reflexão conjunta sobre a dicotomia de identidades entre o homem e o artista, que talvez resulte num espetáculo tragicómico, ou pelo menos, e de certeza que sim, imprevisível. Não perca, a entrada é livre. E é já esta semana que o Almograve é palco de duas noites de arrasar. O Almogruve está a chegar e relembramos que a entrada é um bem alimentar ou de higiene, que será distribuído por famílias carenciadas no nosso concelho. Vamos todos apoiar enquanto nos divertimos. De referir que este ano regressam, quem é o Bob? Depois de terem deixado a sua marca nesta festa em 2017. 5 e 6 de julho, não perca, vai tudo parar ao Almogruve. Divirta-se. Até dia 6 de julho, decorre mais uma edição do Taço Jazz em Odmira, com workshops a decorrer ao longo da semana no Quintal de Música e concertos pela Associação Jazz e Não Só, quinta, dia 4, no mesmo espaço. No dia 5 e 6, o festival muda-se para o Cerro do Peguinho, com atuações de César Cardoso, quarteto, e Buda Power Blues, na sexta-feira, e Luís Barrigas, quinteto, seguido de Susana China, septeto, no sábado, terminando mais uma grande edição deste festival, que já marcou o seu espaço. O Clube Náutico de Litoral Alentejano participou no passado dia 30 de junho no Campeonato Nacional de Esperanças III, em Ponte Lima. Esta prova contou com cerca de 674 atletas. De destacar, Joana Ramos Silva e Maria Fonseca Santos. Terceiro lugar em K2, cadeia de feminino. Muitos parabéns a todos. E nesta Semana de Cinema, no Algarcín, em Cines, temos a estreia de Campeões, uma comédia dramática espanhola de Javier Facer, que não deixará ninguém diferente. E para os mais pequenos, continuamos com a exibição de Toy Story. Não perca, aproveite, vá ao cinema e apoie-lhe. O HS Clube de Fado recebe na próxima quarta, dia 10 de julho, a fadista Ana Rato, a convite da nossa Joana Luz. Faça já a sua reserva, quarta é noite de fado, sempre na melhor companhia. E o Café do Amigo continua com as suas matineses, tanto à quinta-feira como ao sábado. Já sabe, se quer dar um pé de dança, não perca este espaço especial. Vá e divirta-se. E hoje, será que temos uma andota, uma adivinha? Vamos ver. É verdade. Sabe porquê que os alentejanos têm a porta redonda? Não. Então, é para não entrar nenhuma vez esta quadrada? Envie-nos notícias ou assuntos que achas interessantes para falarmos, ou o que quiser, não achas, Joana? O que é que queres que nos mandem? Mandem-nos fotos. Eventos, publicidades queiram ver. Exato. Eventos, temos um evento. Partilhe connosco. Nós partilhamos aqui coisas engraçadas. Vídeos. O Claudio, às vezes, manda vídeos muito engraçados, não é? Temos que começar a pôr os vídeos do Claudio. Obrigado por nos acompanhar e vindos qualquer coisa para vivermilfondes.com. Muito obrigada por nos acompanhar e por todas as mensagens de apoio e carinho. Sejam felizes. Ai, que vontade. E está a filmar? Ela está. Ai, que maravilhoso. Isso que... Silvia, não estás a fazer muito barulho? Só é. Só se eu os cacarecos dela ali. Sim. Sim. Sim.